As melhores do passado. Estoco Produções. As melhores do passado. Estoco Produções. 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 He's the boy, he's my Romeo 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 It looks so good, this girl's something to say But I'm still on the mark With a double down there I'm not gonna let him go I'm not taking any chance It's a one in a million Mad, no less Oh Chaka, Oh Chaka Oh Chaka, Oh Chaka Oh Chaka, Oh Chaka Oh Chaka, Oh Chaka He's the boy, he's the boy He's the boy, he's the boy He's my Romeo Oh 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 He's the boy, he's the boy He's the boy, he's the boy He's my Romeo Romeo He's the boy, he's the boy He's the boy, he's the boy He's the Romeo Oh oh Música Pilotando a máquina sonora Estoco Estoco As melhores do passado Estoco Produções Estoco 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 Bois, I'm looking for the good time Bois, 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 I'm ready for your love Set your body free Tell me you're me Empathizing Summertime love You'll remember me Empathizing Summertime love My love, my baby, baby Bois, 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 I'm looking for the good time Bois, 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 I'm ready for my love Bois, 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 I'm looking for the good time Bois, 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 I'm ready for your love Bois, Bois, Bois Estoco Produções Qualidade, competência e borrada Bois, 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 Bois Bois, 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 Bois E ela está olhando tão bonita, ela está olhando tão bonita, ela está olhando tão bonita. E ela está olhando tão bonita. E ela está olhando tão bonita, ela está olhando tão bonita. E ela está olhando tão bonita, ela está olhando tão bonita, ela está olhando tão bonita. E ela está olhando tão bonita, ela está olhando tão bonita. E ela está olhando tão bonita, ela está olhando tão bonita. E ela está olhando tão bonita, ela está olhando tão bonita. E ela está olhando tão bonita. E ela está olhando tão bonita. E ela está olhando tão bonita.